Seguimos agora com mais informações da área policial. Um paraibano foi morto a tiros durante uma operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ao vivo eu vou direto pra lá com o repórter Denis Queiroz. Denis, boa noite pra você. O corpo do jovem já foi liberado. Boa noite, João Mar Brandão. Boa noite a todos que assistem a TV Correio. A gente está aqui no Rio de Janeiro com a família do Michael Schumacher de 28 anos. Ele que é nascido na cidade de Mulungu, a aproximadamente 187 quilômetros da capital João Pessoa. Ele veio com o sonho, João Mar, de trabalhar aqui no Rio de Janeiro há 7 anos. Trabalhava como padeiro e aos poucos foi trazendo toda a família. Inclusive a esposa dele, a Gisele, que está aqui, também é paraibana e estavam juntos há 2 anos. Hoje, como ele fazia todos os dias, estava indo trabalhar por volta de 5 horas da manhã. Estava acontecendo uma operação do Comando de Operações Especiais aqui do Rio de Janeiro. E aí, logo em seguida, ele foi encontrado morto, de acordo com os peritos. Foram dois tiros, um nas costas e outro nas pernas. Agora a polícia tenta identificar, saber o que aconteceu com o João Mar, que trabalhava como padeiro aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, os parentes estão aqui para reconhecer o corpo do João Mar. Vieram fazer o reconhecimento. Vou conversar com a Gisele rapidinho, que é a esposa dele. Vocês já conseguiram reconhecer o corpo do seu esposo? Boa noite. Boa noite. A gente só está esperando a irmã dele ser chamada para fazer o reconhecimento, para poder fazer a liberação do corpo e tudo mais. É uma dor para a família muito grande, né? Porque vocês vieram em busca de um sonho, poder trabalhar, crescer na vida, ajudar a família. E agora o João Mar vai voltar para Paraíba sem vida, né? É horrível. É indescritível. É uma coisa que tu não espera que acontece. Não dá para explicar. Não desejo para ninguém. Como é que era o Schumacher? Vou falar com a companhada dele, que está aqui também. Fala um pouquinho do Schumacher. Ele tem esse nome em homenagem ao grande piloto de Fórmula 1, alemão. A mãe era fã dele. É, a mãe dele gostava muito. O Schumacher, nós somos da mesma cidade. Ele sempre foi uma criança muito alegre, brincalhona. Veio para cá com um sonho, né? De construir uma vida, de ter um som automotivo. Estava trabalhando para isso. Começou no seu trabalho com 15 anos como auxiliar de padeiro e virou padeiro. Muito obrigado pela participação. Nossos sentimentos, João Mar, com você. Ok, obrigado, Denis, pelas informações aí ao vivo direto do Rio de Janeiro, né? Nossos sentimentos a toda a família aí do Mike Schumacher. É um paraibano que, infelizmente, mais uma vítima. A violência é crescente aí, desmedida lá no estado do Rio de Janeiro.